Os números estão no relatório divulgado hoje pelo comandante do Corpo de Bombeiros de Sorriso, Major Paulo Correia, que está completando um ano no comando da unidade. Segundo o balanço, em 2009 foram registradas 1.770 ocorrências, 15% a menos do que no ano anterior. O número de acidentes continuou no mesmo patamar, sem muita alteração. Já os afogamentos e os focos de queimada e incêndios diminuíram. Esse número, fazendo a sondagem nossa, ele se deve principalmente às atividades de prevenção realizadas por parte do Corpo de Bombeiros de Sorriso. Então, quando a gente trabalha na prevenção, a gente diminui o número de atendimentos. Então, principalmente pelo trabalho de prevenção realizado. Um dos grandes problemas enfrentados pelo comandante, quando assumiu os trabalhos aqui no ano passado, foi a falta de viaturas, principalmente de resgate. O desafio foi superado. O número de veículos dobrou e hoje a corporação conta com seis viaturas. Nós temos um número de viaturas que nós consideramos suficientes. Que nós temos um trem de socorro formado por duas unidades de resgate, por duas viaturas de combate a incêndio e por duas viaturas de vistoria. Então, esse é um trem de socorro, é o sonho de todo comandante, é ter uma infraestrutura mínima que nós temos hoje, que é o trem de socorro básico. Então, quando a gente assumiu, a gente tinha três viaturas, que eram uma viatura de combate a incêndio, uma unidade de resgate e uma viatura de vistorias. Então, hoje nós estamos muito melhor, e eu posso até lhes garantir que nós somos uma das poucas cidades no estado de Mato Grosso que tem um trem de socorro básico formado. Nós temos, por exemplo, a implementação de duas unidades de resgate, que eram um dos principais problemas nossos. Nós temos ainda problemas com grandes manutenções. Hoje, se eu tenho um problema de grande monta para fazer a manutenção de um veículo, se eu não tenho recursos para poder fazer isso e preciso enviar para a oficina única, nós chegamos a ficar, no ano passado, 49 dias sem unidade de resgate para atender a viatura, a comunidade. E isso é um prejuízo sério. Hoje não. Se uma unidade de resgate baixa em cinco minutos depois, eu coloco a outra para funcionar. Durante a entrevista, o Major destacou importantes parcerias firmadas em 2009. O CONCEP foi um parceiro importantíssimo nosso. Ele surgiu aí de uma preocupação da comunidade de Sorriso e foi um parceiro importantíssimo por quê? Eu até então não tinha um recurso para lançar mão de imediato, por exemplo, furo pneu de uma viatura. Eu tenho hoje condições de fazer reparos de pequena monta através dos recursos que são repassados pelo CONCEP mensalmente para o Corpo de Bombeiros. Isso agiliza muito o trabalho. O CONCEP mensalmente para o Corpo de Bombeiros